Fala meu povo e minha pova, quanto ganha tube na área começando mais um vídeo aqui no canal pra você que é nosso inscrito, nosso muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e você que não é nosso inscrito, tem um botãozinho embaixo, inscreva-se já ativa o sininho pra não perder nenhum novo vídeo e pro Dê também tá pedindo aí nos comentários o seu youtuber favorito pra saber quanto é que ele ganha bom, o vídeo de hoje foi a pedido da inscrita, não é da sua conta que é o nome da conta ela pediu pra fazer o vídeo aí da Day Ferreira canal da Day Ferreira que é focado em vlogs diários e não tem descrição, já tá aqui que é focado em vlogs diários então vamos direto pra análise vamos começar pelo vídeo aqui mais recente, há um dia abri o meu presente e me arrumei pra sair com ele contando com 13 mil visualizações o vídeo mais antigo da Day Ferreira que eu posso estar falando pra vocês esse daqui está correndo risco de desabar era pra ser só mais um tour pela nossa casa vídeo que foi feito há 4 anos, contando com 859 mil visualizações mais detalhes a gente vai ter agora aqui no social break que eu vou trazer pra vocês detalhadamente mais alguns detalhes sobre o canal da Day Ferreira lembrando aí, se você não se inscreve, se inscreve se não deixou seu like ainda, deixa seu like pra tá fortalecendo o canal e vamos que vamos a Day Ferreira já opõe 891 vídeos pro youtube tá contando com pouco mais de 119 mil inscritos já fez um total de 22.475.812 visualizações nos últimos 30 dias ganhou 1.000 inscritos e fez 319.292 visualizações nos últimos 30 dias ganho mínimo da Day Ferreira tá na casa dos 80 dólares vamos colocar aqui no nosso conversor esses 80 dólares pra gente converter para real para saber aí o ganho mínimo da Day Ferreira ganho mínimo da Day Ferreira tá na casa dos 401 reais e 56 centavos vamos pegar aqui o ganho máximo pra gente converter e tirar o imposto o ganho máximo estimado tá na casa dos 1.300 dólares vamos colocar aqui o nosso conversor 1.300 dólares que dá um total de 6.525 reais e 35 centavos 6.525 reais e 35 centavos vamos colocar aqui ó 6.525 reais e 35 centavos vezes 0,65 que dá um total aí de 35% de imposto que é o que o youtube retira quando vai fazer o pagamento né de todos os youtubers então a Day Ferreira vai ficar aí com 4.241 reais e 47 centavos lembrando que o dólar hoje tá valendo 5,2 se o dólar tivesse mais alto um pouquinho ela estaria ganhando mais se o dólar tivesse mais baixo ela estaria ganhando menos mas na correção monetária do dólar que está no dia de hoje o valor que tá dando é esse daí de 4.241 reais e 47 centavos bom galera é isso espero que você tenha gostado muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui não esquece de deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho e tamo junto fique atento aí na aba shorts que estaremos lançando shorts e também de vez em quando a gente faz lives tamo junto aí até o próximo vídeo valeu